E aí família, tudo verde? Olha quem apareceu aqui no canal, né? Isso mesmo, a Cássia. Já queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal, tá? Ativasse o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo e deixassem vocês, se vocês gostaram do conteúdo. Bom, Cássia, por que que você sumiu? Primeiro que não tem assunto, vocês sabem, né? Então sempre quando tem alguma coisa eu gravo pra vocês. Mas segundo também, gente, que eu tô de mudança, então tô fazendo um monte de coisa na casa lavando, dando uma de pintora também. Eu vou fazer a mudança no sábado, então peço a paciência de vocês. Vocês não me abandonem, tá? Que quando o futebol voltar, a gente vai voltar com tudo com esse canal também. Mesmo antes do futebol voltar. Eu vou me ajeitar aqui, eu volto com tudo com o canal também. Então eu não abandono vocês e vocês não me abandonam. Belezinha? Eu queria atualizar sobre algumas coisas que aconteceram aí. Até que vocês pediram pra eu estar comentando. Vocês comentaram aqui no meu último vídeo, né? E também comentaram lá no Instagram. Cássia, fala sobre, fala sobre. Então eu vou falar pra vocês aqui sobre os assuntos. Depois eu quero ler a opinião de vocês também. Belezinha? Eu queria começar falando sobre a volta da Libertadores, do futebol em si. Porque vocês iam me perguntando. E aí, Cássia, já sabe quando vai voltar o futebol? Também estou agoniada. Também quero que volte logo, gente. O diretor da Comembol, né? Ele deu uma entrevista dizendo que pode estar acontecendo a volta em setembro. Ele também citou que a competição pode estar indo até janeiro sem problema nenhum. Provavelmente teremos jogos esse ano. Se o futebol ainda voltar esse ano, teremos jogos na semana do Natal, teremos jogos na semana do Ano Novo. Que não é problema pra ninguém, porque são dias normais, né? Bom, eu quando trabalhava em lojas, que eu trabalhei muito tempo como vendedora, eu trabalhava véspera de Natal, véspera de Ano Novo e nunca morri por isso, né? Todo mundo sabe como que é a vida de vendedora aí, né? Então eles também não vão morrer de jogar, sei lá, na véspera, dois dias antes. Não vai porque a gente vai assistir também e não tem problema nenhum. Não é, gente? Bom, então tá projetado aí pra que volte em setembro. Eu vou atualizando vocês. Estou ansiosa pra que volte logo, mas que volte com total, 100% de segurança. Já falei sobre isso com vocês, não preciso ficar repetindo sempre, né? Enfim. O outro assunto que eu queria conversar com vocês, talvez vocês já saibam, gente, mas eu só tive tempo de gravar agora também. Eu precisava dar uma satisfação, até porque eu falei muito desse jogador aqui. Vocês vivem me perguntando, e aí, Caça, como tá a negociação do Palmeiras com o Daniel Munhoz? Eu trouxe pra vocês, desde o começo do ano, o Palmeiras tinha um interesse no Daniel Munhoz. Mas há duas semanas eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, falando também que ele tinha dado uma entrevista aí, dizendo que ele estava com foco total no Atlético, mas que ele tinha o sonho de jogar na Europa, né? Que esse era um dos sonhos dele. Mas que no momento ele estava com foco total no clube que ele tá, que ele ainda tinha muitos títulos pra conquistar. Ele meio que descartou o Palmeiras, né? Eu falei pra vocês isso. O Palmeiras sempre deixou claro o interesse no Daniel Munhoz. O nosso presidente falou mesmo sobre isso. Inclusive, a última que eu sabia que o Palmeiras iria tentar ele aqui no meio do ano novamente. Mas por toda essa crise financeira, todo mundo sabe que contratações vai ser muito mais difícil ainda. Eu tenho certeza que o Palmeiras desistiu. Essa é uma das coisas, né? A segunda é aquela bagunça toda da contratação aí do Borja, que ainda tá rendendo. O Palmeiras ainda tá devendo pro Atlético. Então, com certeza, não tem amizade ali entre Palmeiras e Atlético Nacional, né? Eu acho que não é muito boa a relação. E foi uma das coisas que acabou implicando também pra que o... Pra que? Eu ia falar que o Borja não fosse contratado. Pra que o Daniel Munhoz não fosse contratado ao Palmeiras. Eu queria saber a opinião de vocês. Será que nós iremos ter que continuar com o Marcos Rocha, Mike? O que que vocês acham, gente? Tá? Deixa a opinião de vocês aqui. Se o Palmeiras deve olhar com carinho pra essa posição ou se a gente pode continuar improvisando o menino na lateral, qual a opinião de vocês? O Palmeiras deve ir no mercado? Não? Dá pra gente terminar as competições com o que nós temos aí? Deixa a opinião de vocês, belezinha? E o último assunto que eu queria trazer pra vocês, né? Que é o assunto principal do vídeo, que é sobre a bolada milionária que o Palmeiras já recebeu. Cássia, do que que você tá falando? Gente, eu sempre falei no canal aqui, por isso que é um assunto que eu falei, poxa, preciso levar pro pessoal. Eu sempre falei pra vocês que uma das estratégias do Matos era o quê? Era pegar os meninos da base, né? E fazer dinheiro com eles. E aí, contratava apostas. Isso o Palmeiras fez por muito tempo. Nós temos um exemplo aí, o Luan Cândido, que é um dos jogadores que mais rendeu, foi cerca de 25 milhões, tá? Nós temos também o Fernando, que foi cerca de 21 milhões. Em seguida, do Arthur, de 22 milhões. Fora o João Pedro, o Vitão, o Daniel Fusato, esses jogadores também que foram vendidos. Eu sei que esse lucro do Palmeiras aí, nos últimos dois anos, girou em torno de 115 milhões de reais. É aí que vem a análise, Cássia. Por que que você tá falando isso? Porque o Palmeiras vendeu esses jogadores e utilizou esse dinheiro para contratar apostas, né? Então, nós tínhamos ali, talvez, uma mina de ouro. Nós tínhamos, desses jogadores que eu citei pra vocês aqui, pelo menos quatro, três ou quatro daria pra ser aproveitado. E assim, o Palmeiras economizaria na compra de um jogador que foi aposta, que foi dinheiro jogado no lixo. E com esse jogador que o Palmeiras jogou o dinheiro no lixo, o Palmeiras poderia ter juntado aí dois, três. Não preciso citar quem, né? Mas o Palmeiras poderia ter economizado e ter trazido um, dois. Dois seria muito, mas talvez um jogador de peso. Um jogador que todo ano a gente fala. Talvez um jogador mais experiente, que seria o suficiente pro Palmeiras aqui. Talvez nós teríamos os meninos da base jogando com um jogador mais experiente. Eu sei que teria que ter toda aquela paciência da torcida, que a torcida não tem. Mas se o Palmeiras tivesse contratado um jogador que tivesse vindo, pegado a camisa do Palmeiras, e falado, pode deixar, que aqui eu resolvo, né? Já tem um currículo bom, já tem uma bagagem boa. Nós teríamos, eu tenho certeza aqui, muito mais paciência do que as cagadas de contratações que o Palmeiras fez nos últimos anos. Achei interessante trazer isso pro vídeo, porque como eu falei pra vocês, eu sempre bati na tecla aqui, que o Palmeiras usava a base para fazer dinheiro. Então eu fico muito feliz que essa política tenha mudado. Acho, né? Ainda tenho as aspas aqui, porque eu falei pra vocês que pra mim o Palmeiras não contratou no começo do ano por falta, não por falta de dinheiro, porque nós não estamos no vermelho, mas se o Palmeiras tivesse contratado, com certeza nós estaríamos agora passando por situações financeiras muito mais apertadas. Então, quando o Palmeiras tinha, o Palmeiras contratou a baseada. Agora o Palmeiras deu uma seguradinha nas finanças, até porque o Gagliotti já deixou claro que não quer entregar as contas do Palmeiras aí no vermelho. Então, acredito que seja por isso que o Palmeiras tenha utilizado a base. Quero acreditar que não, que porque realmente a política do Palmeiras tenha mudado e que eles resolveram utilizar os meninos ali, né, que tem muita chance de se dar muito bem aqui no profissional. Quero acreditar que seja isso, não porque o Palmeiras realmente não tinha dinheiro pra fazer contratações e mais contratações, igual foram os outros anos. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, eu acho que é um assunto legal pra gente conversar, debater. Deixa aqui nos comentários, gente, não vou abandonar vocês, tenham paciência com a casinha, tá bom? Um beijo no coração, estavam morrendo de saudade, até o próximo vídeo e avante. Valeu!